FLY TOUR? Ô Dona Letícia, tudo bem? Quer viajar para o Brasil, mas não sabe onde? Deixa comigo. Não estresse, passa no hiperferião de viagens FLY TOUR. Tem opções para vários descinhos do Nordeste. É o único outlet de viagens do Brasil. São mais de 450 agentes de viagens, três dias de diversão e muita atração para a família toda. Isso, relaxa. Se quiser uma experiência mais exótica ou com mais natureza, eu recomendo a região do Norte. Isso. São mais de 100 destinos só no Brasil. Tem parques, tem praias, cachoeiras, dunas, cidades históricas, e tem peixe, peixe... Não. Isso, Dona Letícia, isso. Isso, peguei. Não, peguei, seu recado. Isso. Agora se quiser algo mais tranquilo, longe do calor, eu sugiro os Destinos do Sul. A entrada é gratuita. E você vai encontrar descontos até 50%. E condições de pagamento jamais vistas. Isso. Tchau, Dona Letícia. Ó, te encontro no feirão, hein? Abraço. Que frio todo é esse, Juninho? O ar. O ar tá forte, né? O ar tá forte, né? Um pouquinho mais. Uma lupinha aqui Legenda Adriana Zanotto